bom dia pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta você aprende para quem não conhece meu nome de volta você está chegando agora você chegou no lugar certo quem mexeu com tomate pimentão cheiro verde quiabo todo tipo de verdura faça parte da família se inscreva ative o sino e compartilhe pessoal e deixe seu like para gente é muito importante para você não custa nada pessoal vamos para mais um vídeo aqui mais uma aplicação de inseticida aí no tomate contra traça então vamos para o vídeo aí pessoal aí pessoal tomatinho já está chegando no final aí está no ponteiro como vocês podem ver aí mas não tem traça está limpa está miúdo mas não tem traça entendeu não tem traça pessoal no ponteiro vocês podem ver mas aplicação sempre preventiva pessoal e vão tá fazendo mais uma aplicação hoje aí e vou tá compartilhando com vocês aí pessoal o produto que estou usando aí tá limpinho tem traça mas já está no final pessoal não está bem carregado no ponteiro aí mas está miúdo ainda vai engrossar ainda né deu uns probleminha aí que vocês podem ver aí ó mas é pouco é uns pé que deu para o meio de mofo até tem vídeo meu aí nos shorts aí explicando aí o produto que combate isso aí é mas está no final vocês podem ver aí tá mais no ponteiro agora né pessoal você que não é inscrito se inscreve aí ativa o sino deixe seu like e no final vou estar mostrando para vocês aí pessoal quanto deu tomate deu lucro se não deu você fica com a gente aí faça parte dessa família tem muito pessoal aí que está colhendo resultados aí com as dicas do canal pessoal então você se você não é inscrito já se inscreve e esse tomate é o campestre já está no final já vai ter muito tomate bom aí vocês podem ver vocês podem ver que não tem traça pessoal tá limpinho até os miúdinhos tá vendo então faça sempre a exploração preventiva com as dicas do canal aí então sempre junto aí pessoal aí se você que quer saber um pouco mais de pimentão tem as playlists ganha dinheiro com o plantio de pimentão quer saber muito mais sobre tomate tem as playlists ganha dinheiro com o plantio de tomate tem playlist ganha dinheiro com o plantio de choro verde ganha dinheiro com o plantio de abobrinha também tem pessoal eu vou estar mostrando para vocês o produto agora aí nós vamos fazer uma priorização aqui para traça aí pessoal vou estar usando a bombinha costal como eu disse naquele vídeo lá eu vou estar bom motorizado deu problema eu não arrumei ela ainda mas assim que eu arrumar eu vou fazer vídeo e vou mostrar para vocês aí ela veio com defeito pessoal mas acontece né modoto a máquina é muito boa mas vem com defeito no carburador e nós vamos arrumar pessoal então eu vou fazer só dois inseticida aqui o urso que é o próprio ela é própria traça mesmo né esse produto que é um produtão pessoal então eu vou estar começando aqui com o pirate pessoal esse produto aqui ele é muito eficiente para quem ainda quer mexer com tomate aí ó esse é o número um eu acho para mim aqui pelo menos para mim que eu resolvo que é esse aqui pessoal mas tem um jeito de fazer pessoal não é bom estar misturando com produtos aí o pirate no máximo um piretroide junto pessoal não pode misturar com mais nada e o óleo né que é o principal né pessoal que tem que passar com óleo aí porque ele é ele é um inseticida aí pessoal que o bicho vai comer por ingestão ele vai comer e vai morrer entendeu então você passando com óleo o óleo vai segurar mais vai espalhar melhor produto aí e vai estar dando eficiência aí de 60 a 70% a mais pessoal no inseticida então o pirate eu uso de 20 ml para 20 litros d'água mas se você vir passando o preventivo do tomate pequenininho você pode por 10 ml para 20 litros d'água preventivo de pequenininho 10 ml e você pode estar passando uma vez por semana pessoal toda semana você pode estar dando uma mão desse produto que ele vai pegar ele vai pegar tripes ele pega a traça pega a broca do ponteiro muito principalmente pessoal a broca do ponteiro é uma praga que acaba com as roças aí não presta atenção esse aqui é um produtão para fazer toda semana o pessoal uma vez por semana pirata e eu uso aqui também e 20 ml né para 20 litros d'água e fogo preventivo de pequenininho 10 ml e vou estar usando esse aqui pessoal mas tem mais produtos esse aqui é o óleo vegetal da do fol mas tem aí o mineral também muito bom só que o mineral não pode estar misturando com qualquer coisa né pessoal mineral mineral aí no máximo é só a ilho pirata é com folha depende de foliar também não pode misturar e o óleo vegetal que eu vou pôr ele 25 a 30 ml para 20 litros d'água pessoal põe um pouquinho mais forte mas tem gente que usa até mais aí mas é um produtão junto com o pirata viu então é isso aí pessoal é nós vamos estar usando esse produto hoje aí para traça ele pega tripes também pega bloco do ponteiro que eu falei maior agora no momento estou fazendo mais é para traça mesmo né e ele pega a largar também de palma também é muito bom é um produtão pessoal pessoal então é isso aí ó é um vídeo básico que está tendo uma base aí que não vai usar no tomate aí um forte abraço a todos e fiquem todos com deus e tchau brigando e aí